Então vamos lá preparar essa delícia de bolo. Em um recipiente adicione dois ovos, três quartos de xícara de açúcar, faltando um dedinho para encher a xícara, tá bom? E coloco essência de baunilha. Tenho aqui uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Coloquei aqui. Vamos bater muito bem esses três ingredientes até eles dobrarem de volume. Você pode fazer esse processo na batedeira, tá bom? Vai facilitar mais. Porém, se você não quiser fazer como eu, é um pouquinho de trabalho, mas você faz no fuêzinho mesmo, batendo bem, até ele dobrar de volume. Dobrou de volume. Agora venho com leite. Meia xícara de leite. O leite está em temperatura ambiente. Misturo. E agora adiciono farinha de trigo. Tenho duas xícaras de chá de farinha de trigo, sem fermento. Coloco a farinha de trigo aos poucos. E vou misturando aqui, agregando a farinha de trigo à nossa receita, à nossa massa de bolo. Coloco o restante da farinha. Vou misturando. A massa vai ficar mais densa, mais pesada. Porém, esse é o ponto da massa. Não se preocupe, pois não está saindo nada errado. E você vai se surpreender com o show que é esse bolo de maçã. Misturou tudo muito bem. Agora coloco uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Dou uma misturadinha aqui. E agregou bem o fermento, reserva essa parte da receita. Porque agora nós vamos lá mexer com as nossas maçãs para colocá-las no bolo. Tenho duas maçãs aqui. Simplesmente duas maçãs. Vou picar essas maçãs. Lembra de tirar essa parte do talinho que tem no meio as sementes. E pica bem as maçãzinhas para colocarmos no nosso bolo. Maçãs picadas. Tenho aqui a minha forma. Essa forma tem 25,5 centímetros de diâmetro exatamente. 7 de altura. Eu untei ela e polvilhei com farinha de trigo. Ok? É a forma de fundo removível, mas necessariamente não precisa ser de fundo removível. Tá bom, pessoal? Então eu coloco toda a maçã aqui. Espalho ela no fundo da forma. Agora venho com a nossa massa do bolo. Que fica densa assim. Pesadinha. Porém, essa maçã vai trazer umidade para essa massa. E ainda tem a parte da cobertura. Que vamos colocar aqui. Que vai fazer uma combinação aqui. Mais do que perfeita. Sensacional. E vocês viram, no nosso bolo não vai manteiga, não vai óleo. E dá super certo. Pode confiar. Espalhei bem a massa. Reservo aqui. E vamos preparar a parte que vamos colocar em cima do nosso bolo. Tenho a panela. O fogo está desligado. Adicionei 300 ml de leite. Duas colheres de sopa de amido de milho. Tenho também o açúcar. Meia xícara de chá de açúcar. Misturo bem. E agora adiciono uma gema de ovo. Coloquei a gema aqui. Eu retirei a película da gema. Tá bom? Misturo bem. Pode ligar o fogo. Médio. Mexendo sempre. Até encorpar é bem rapidinho esse creme. E já chegou no ponto aqui, pessoal. Ó. Tá grossinho já. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de essência de baunilha. Uma colher de chá. Misturo bem. E já pode desligar. Aqui o fogo. E já vamos utilizar esse creme no nosso bolo. Então eu tenho essa manga de confeitar. Eu coloquei nesse potinho assim. Porque facilita o trabalho. Tá bom, pessoal? Então, ó. Coloca numa manga de confeitar. Num saquinho que estiver mais fácil aí na sua casa. Coloca todo o creme aqui dentro. Não precisa deixar o creme esfriar. Tá bom? A não ser que você queira. Mas não tem necessidade. Coloquei todo o creme aqui. Coloca, ó. Começa no centro do bolo. Vou aplicando dessa maneira o creme em formas circulares dentro da nossa assadeira. Tá bom? Preencheu. Pode colocar em cima de novo o creme. E vai colocando todo o creme sobre o seu bolo. Desse jeitinho que eu estou te ensinando. Aproveita e já deixa lá o forno pré-aquecendo. Tá bom? Uns 10 minutinhos. E vou levar para assar no forno 200 graus em média de 50 a 55 minutos. E você vai ter esse sensacional resultado de bolo. Acabei de tirar do forno, tá? O meu ficou 55 minutos. Olha só que bonito que fica. Passa uma faquinha nas laterais, mas falta super fácil, tá? E já vou pôr esse bolo no prato. Pra cortar um lindo pedaço desse bolo pra vocês. Mas antes disso, polvilhe uma canela, um açúcar com canela. Sobre o seu bolo pra fazer aquela combinação perfeita. Deliciosa. Gente, que apresentação de bolo incrível, incrível. Por isso eu te peço, não esqueça de dar aquele like, compartilhar. E deixar o seu comentário aqui, o que você achou dessa receita. Tá bom? E agora, vamos lá partir um pedaço. Cortar um pedaço desse bolo. Para que vocês possam ver o resultado, gente. A massa fica fofinha. Essa umidade da maçã, dos pedacinhos de maçã. Com esse creme. E esse açúcar com canela. Que dá um toque todo especial. É incrível. Você não vai se arrepender de fazer esse bolo delicioso. Maravilhoso. Sem gordura. Show de bola. E olha só que pedaço lindo de bolo. A massa fica toda furadinha. E é claro que agora eu vou pegar aqui o meu garfinho. Vou saborear essa delícia de bolo. Eu te agradeço de coração por você ter acompanhado até aqui esse vídeo. Deus abençoe você e sua vida. E se fizer essa receita, lembra de me marcar lá. Tirar foto. Me marca no Instagram. Canal Marcos Lima. Que vou compartilhar também a sua receitinha. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.